No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Crenha em Deus Pai, Deus Pai e do Pai, Deus Pai e do Céu e do Céu. Crenha em Jesus Cristo, Deus Pai e do Espírito Santo, nasceu na Santa Vida, na Maria, a licença do Senhor dos filados foi conciplicado, morto e furtado, desceu a mansão do morto, no terceiro dia, está tentado em Deus Pai e do Pai, Deus Pai e do Pai, vem jogar o Filho e o Senhor do Céu, Deus Pai e do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão do pecado, a sobrança da carne, na vida eterna, amém. O Divino Jesus, o Vó Santíssimo, o Teu de Raios e o Pai do Nosso Senhor parecido, o Menino Jesus, dê muita saúde para nós, muita paz, que seja um ano de alegria para todo mundo, assim que seja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós, Vosso bem, seja feita a Vossa vontade, seja na terra como no céu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós, Vosso e o Pai do Nosso Senhor, assim como nós, perdoamos que nos estejam ofendidos, não deixe cair a intentação, não deixe-nos de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita a Sua voz e a Nuitas Mulheres, bendita a Fruta do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita a Sua voz e a Nuitas Mulheres, bendita a Fruta do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita a Sua voz e a Nuitas Mulheres, bendita a Fruta do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Louvana Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria Pai nosso que está no céu, que seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Seja na terra como no céu Não por nós cada dia nós perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nós tínhamos ofendido, não deixe cair em tentação, em verdade do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita a fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais para o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais para o nosso pecador, a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Vosso, bendita sois Vós, entrando em terra, o bendito é o fruto do Vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nosso pecador, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com Vosso, bendita sois Vós, entrando em terra, o bendito é o fruto do Vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nosso pecador, agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, ó bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, ó bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita a sua esboa, entre a terra e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o mar no princípio, agora e sempre, amém. O meu Jesus, perdoai, e o glória do fogo do inferno, alineai as almas nossas para o céu, e socorrei principalmente quem mais precisou. Nossa Senhora Aparecida, rogais por nós, um anjo descendo no raio de luz, Feliz, venadete, aponte com luz, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Maria, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia, nós leões de perdoar as nossas ofensas, assim como o nosso perdoado que nos é ofendido, nos deixei cair em tentação, e graças mais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita a sua esboa, entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita a sua esboa, entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita a sua esboa, entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nosso pecador, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós dentro das mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nosso pecador, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós dentro das mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, filha, filha e filha, santo. O maior do Pai, que você vai sempre, amém. O meu Jesus, perdoe-me, libera-me do fogo da carne, a aliança a todos os fortes, e salvarei principalmente com a maior precisão. São Benedito, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. A brisa que passa, a brisa de Deus, que é uma hora de graça, sua hora no céu. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Roupa o nosso que cada dia, nós devemos vergonha as nossas ofensas, assim como nós, pediólogos, nos tínhamos ofendido, não deixei cair a intentação, e vai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vossa, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vossa, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vossa, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entras no merco, bendita fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como é o princípio, glória sempre. Amém. Foi meu bom Jesus, perdoai-me, levai-me do fogo do inferno, e das almas todos para o céu, e socorrei principalmente, que é maior que se doura. Santa Rosa de Lima, rogai por nós, rogai por nós. Mostrando o rosário, na esconde das mãos, ensina o caminho da santa oração. Amém. 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 Maria. Amém. 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 Maria. Pai nosso, Santo do Céu, Santo do Céu, seja vosso nome, e a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no Céu. O pão nosso, cada dia, nós nos perdoai as nossas ofensas, assim como o nosso grão de nos ter ofendido, não deixei cair em tentação, lembrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita a fruta do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita a fruta do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita a fruta do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é a fruta do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é a fruta do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vosso, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, o meu bom Jesus, perdoe-me. Amém, o fogo do inferno e a maior alma a todos para o céu. E socorrei principalmente quem mais precisar. Nossa Senhora das Graças, rogais por nós. Rogais por nós. Eu vou adotar o outro ação. O Virgem Santice, que não premitai, eu nem vivi, nem morro, pecado mortal, pecado mortal, eu não he de morrer. A Virgem mais Santice, nós há de valer. Nós há de valer na maior opção. Chamando o Deus por nós, no seu coração. Pai nosso, Pai nosso, Santo do Céu, Santo do Céu, Santo do Céu, seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, Santo do Céu. Amém, o Senhor, Pai nosso, 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 Santo do Céu. pecador, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nosso pecador, agora na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com vós, Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de luz Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre de luz Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte, amém Bom, segundo intenções Porque eu queria dizer, essa oração mostra Todo mundo, cada um pode pedir intenção de intenções Eu ofereço intenção das minhas famílias Intenção da mulher que está doente Deus lê melhor para elas Atenção de todos meus filhos Deus lê menos, calme em Deus E com muita saúde para todo mundo Nós que estamos aqui, assim seja Confesso que todos nós que estamos aqui presentes E que esse ano de 2016 Que seja um ano de muita saúde Muito trabalho para as pessoas que estão desempregadas Que está difícil E agradeço muito a Deus Esse ano que passou, foi muito bom Espero que esse ano seja maravilhoso Aqui estamos, rezando o terço Porque o nosso presépio Nós vamos desmontá-lo, ele vai dar para o próximo ano Então, em nome de todos meus amigos, meus colegas Eu agradeço muito Peço a Deus, o nome de Jesus Que o ano que vem Que me dê luz Para que eu faça uma coisa melhor Porque eu me sinto muito realizada Com a coisa que eu faço, por exemplo É uma tristeza quando vai desmanchar Que a gente sabe que só no ano de seguida Só em dezembro Que a gente vai fazer novamente Estou feliz porque Veio Filho de Reis para você estar presente Então tudo isso é causa de muita alegria para a gente Então eu peço ao nome de Jesus Que nos clubes de bênção Santo Reis que nos ilumine Que nos abençoe Eu ofereço a Deus por atenção de toda a minha família Por atenção do meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs E por atenção pedindo ao Senhor Menino Abençoar nós, nossas famílias, nossos amigos E todos os nossos colegas Neste bairro de São José Então, mais ou menos, agradecer a Nossa Senhora Por este ano divino que deu para a gente Que a gente vai para aí Protege a gente De todos os perigos por aí E ano de 2016 Com a nossa caminhada nossa A Dona Natália Aqui A Dona Sônia Nossa Tudo que vai levar Nossa Senhora está terminando Protegendo nós De todos os perigos Agora vamos cantar Lá e vem as três Marias Lá e vem as três Marias De noite pelo luar De noite pelo luar A procura de Jesus Nós a procura de Jesus Aonde poderia achar Onde poderia achar Contra com Jesus em Roma Contra com Jesus em Roma Não, pois é, para o pobrezinho Não, pois é, para o pobrezinho Bem podia Jesus nascer Se bem podia Jesus nascer Se não corção de ouro fino Não, pois é, para o pobrezinho Não, pois é, para o pobrezinho Não, pois é, para o pobrezinho Menino Jesus da Lapa Menino Jesus da Lapa Quem te deu este chapéu Que o galão veio do céu Pois a minha avó Santana Pois a minha avó Santana Quem te deu este chapéu Que o galão veio do céu Da cepá, nasceu a rama Da cepá, nasceu a rama Da rama, nasceu a flor Da rama, nasceu a flor E da flor, nasceu Maria E da flor, nasceu Maria Para ser mãe do Salvador Para ser mãe do Salvador Acabando esta oração Mas acabando esta oração Pai de nossa Ave Maria Pai de nossa Ave Maria Pai nosso que está no céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia Nós hoje perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nós te ofendido E não deixe cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz e a tua mulher Bendita a fruta do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pai para o nosso pecador Agora na hora da nossa morte Amém Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Oh Pai nosso pequeninho Deus me põe no bom caminho Nossa Senhora, minha madrinha Jesus Cristo é meu padrinho O que me fez Arquim na testa Sete anjos me acompanham Sete velas me ilumem Um inimigo não atenta Nem de dia, nem de noite Nem na hora da minha morte Para sempre, amém Viva o menino Jesus Viva Viva a senhora